Tudo que dá na TV, minha mulher quer fazer, não mede as consequências Fez um dar de topless, quando vi me deu um estresse, perdi minha paciência Por me faltar o respeito na mulher, eu dei um jeito corretivo do meu modo No quarto deixei trancada, que incide aprisionada e com ela não me incomodo Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa Minha criação é chucra, a verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático Fim de semana passado, conheci o namorado da minha filha caçula Achei que não deu pareia, tava de brinco na orelha e o corpo cheio de figura Não suportei muito tempo nesse relatório